Rapaziada, tranquilaço, eu sou o Rocha, seja muito bem-vindo nesse canal e que Deus abençoe a sua vida. Seguinte então rapaziada, chega mais, chega mais porque o que a gente tá vendo aqui no AliExpress tem muito tempo que a gente não vê. Então deixando a gente sonhar e o melhor dessa vez com o imposto incluso, né? O melhor. Isso mostra que mesmo o imposto aqui no nosso país sendo um assalto, comprar as coisas lá na China ainda é muito mais barato do que comprar no Brasil. Então por exemplo, Ryzen 5, Ryzen 5 500, Ryzen 5 600 sim, teclado que há muito tempo a gente não via em promoção, como por exemplo o Aula F75, B550M Auros Elite, que no Brasil é 800, pau. Tá de novo no AliExpress por 500 e pouco. Então chega mais, chega mais, vamos dar uma olhada aqui no que que tá rolando de promoção hoje no AliExpress. Estamos nos últimos dias, então sim, tá quase acabando os cupons de desconto também as promos, então aproveite hoje. Muito bem, então galera, estamos aqui no nosso grupo de promoções do Telegram, que sim, o cara tá rodando uma oferta melhor do que a outra. Então olha só, primeiro, deixa eu já pegar aqui pra vocês o que que tá tendo de placa-mãe. Placa-mãe pra Zion, sim, placa-mãe pra Zion barata. Então olha só, R$165,00, você vai utilizar o cupom aqui, CODL20OFF, né? E vai pagar ali com o Google Pay, você vai adicionar o Google Pay como forma de pagamento ali no AliExpress. Cara, R$165,00, tá dado isso aqui, tá? Tá realmente de graça. A gente tem outro aqui também, a Macnish PR9, que também é uma placa-mãe pra Zion. De graça, cara, R$155,00. Me fala o que que você... Hoje, nem SSDs tá comprando direito com R$155,00, mesma coisa. Vai usar o cupom CODL20OFF, mas pagamento via Google Pay pra poder pegar ali R$1.276 moedas. Lembrando, alguns produtos pelo app, o desconto sempre é maior. Agora a gente tem ele, senhoras e senhores, Aula F75. Esse teclado aqui, rapaziada, ele custa na casa e, fácil, fácil dos seus R$400,00, tá hoje aqui por menos de R$300,00. Abaixo de R$300,00 e sim, já com os impostos. Vai pagar R$219,00, utilizando o cupom CODL20OFF. Mais moedas ali no app. Esse teclado aqui é... Dispensa comentários, cara. Dispensa comentários. Faz o seguinte, ó. Quem tem, só deixa aqui nos comentários que os outros vão entender. Ryzen 5, R$5,00, senhoras e senhores. R$5,00, R$370,00. R$370,00 já com o imposto. Você vai utilizar esse cupom de desconto aqui, mais a moedas no app, mais o pagamento com o Google Pay. Só título de curiosidade, vamos ver quanto que tá um Ryzen 5, R$5,00, aqui no Brasil hoje. Então, olha só. Na Amazon, R$626,00, R$719,00, na Kabum. E por aí vai, rapaziada. Temos as lojas aqui do lado, ó. R$600,00, R$600,00, R$800,00, R$700,00. Ryzen 5. Quero até mostrar pra vocês aqui. Vamos ver o que a gente consegue chegar em preço. Mesmo aqui pelo PC, tá? Mas eu já sei que pelo aplicativo o desconto é maior. Ó, eu já consigo de cara aqui R$410,00, cara. Eu acho que no PC vai ser o desconto máximo que eu vou ter aqui em moeda, tá? Mais um cupom de R$35,00. Deixa eu ver se aplicar esse cupom aqui vai funcionar. Não, não vai. Dá mesmo que fechasse nesse desconto. Cara, tá aqui, ó. Impostos, ó. Só de imposto, R$126,00, cara. Aqui, ó. R$126,00 de imposto. Mesmo com os impostos, mais barato do que no Brasil, cara. E é novo, tá? É processador novo, zero. Tecladinho magnético. Esse teclado aqui é a mesma coisa que você usar, ó. Você usar cheat no PC, meu parceiro, tá? De tão preciso que é esse aqui. Tecladinho da iOS, tá? Esse aqui é o HZ61. Perfeito pra FPS. MOBA, R$193,00, usando o cupom CODEL20OFF, mais R$1.415,00 moedas. Você pode ver que a gente coloca aqui no app, porque às vezes no aplicativo o desconto é muito maior. Todos esses produtos eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, já com os seus respectivos cupons. Então aproveita. Mas quer aproveitar de verdade? Entra no grupo de promoções, porque é lá que o negócio tá acontecendo, tá? Você pode perder muita coisa boa. Placa-mãe pra Brasil, você não gosta? Tem placa-mãe pra Ryzen por 200 pila. R$200,00. Você vai usar o cupom CODEL20OFF, mais R$1.500 moedas no app, através do nosso bot de moedas, né? Tá? Aqui, ó, o link do nosso bot de moedas. E você vai pagar com o Google Pay, você consegue chegar nesse valor de R$211,00 numa placa-mãe. Pra você colocar Ryzen 5500, Ryzen 5, 5600, 4500, qualquer um, rapaziada. Placa-mãe B550M, suio, cara. Essa placa-mãe custa uns R$400,00 na Pichal, uns R$450,00 na Terabyte. Tá saindo aqui hoje por R$358,00 usando o cupom BRDC35, ou esse outro cupom aqui, mais pagamento com o Google Pay. Rocha, eu quero saber de AM5. AM5. Porque eu sou poderoso, eu tô com a bufunfa. Tô com cash. Então tem aqui, meu parceiro. Placa-mãe ITX, tá bom pra vocês? Que é uma fortuna. Até pra revender ela sozinha. Placa-mãe ITX B650, tá? AM5, DDR5. Tá saindo aqui por R$553,00 já com os impostos. Tão deixando a gente sonhar? O que que é isso? O que que a gente vai esperar da Black Friday? Já com os impostos. Aqui ó, BRDC35, ou IFP61PE, mais pagamento com o Google Pay. Vai ser utilizado um total de 2.862 moedas no seu app. O desconto sempre é maior, meu consagrado. Tem eventuinho aqui da Aygo, tá? Saindo aqui por R$65,00, R$66,00 5 fãs, ou R$72,00 5 fãs na cor branca. Tem também aqui a Aygo AM12, que sim, eu já fiz vídeo dessas ventuinhas aqui. Tá saindo aqui por R$70,00. Essas ventuinhas são muito bonitas, tá? Muito bonita mesmo. Aqui você tem uma placa-mãe, aquela KIDIA, KIDIA. Eu não sei falar o nome dessa placa-mãe aqui. Também é uma placa-mãe Brasil, porém ela é muito forte. Ela suporta aí os íons mais poderosos do mercado. Saindo aqui por R$192,00, cupom CODE L20OFF, mais as moedas ali no aplicativo. Monitor portátil no precinho, R$333,00, tá? É um monitor, deixa eu ver aqui... Cara, é R$1440,00, cara. É um monitor 2K, é 60 Hz, porém R$1440,00 pixels, tá? Bizarro isso aí. Headset, cara, no precinho, Fantech Pro. Muito bom esses fones aqui, qualidade dele no geral. R$152,00. Rapaziada, SSD NVMe M.2. R$71,00, você vai estar pagando a versão de 250 GB, tá? Quanto que tá um SSD de 250 GB, cara? SSD, 250 GB. Acho que nem de SATA tá esse preço, tá? Ó, terabyte de 150, vai puxar 139. É isso, cara. É isso. Vamos pegar aqui o nosso grupo de promoções. Vai pagar nesse modelinho aqui, ó. R$71,00. Muito barato. SSD de 1 TB no Brasil só tá tendo por... Aí na faixa dos seus R$350,00. Aqui você vai pagar R$243,00 utilizando os cupons Mais Moedas. 500 GB saindo por R$178,00, cara. Cara, então assim, tá tendo muita coisa boa, tá? Insano, insano o que tá acontecendo hoje aqui, cara. Insano. Câmera, essa câmera Wi-Fi aqui, ó. Pra você colocar em casa, pô. R$56,00, rapaziada. Numa câmera dessa. Pelo amor de Deus, isso aqui é caríssimo. Vai utilizar, combinar o cupom Mais Moedas. R$56,00 numa câmera dessa daqui, mano. Ataque Shark, Ataque Shark, tá? Ataque Shark, R$194,00. R$194,00. Desde que entrou os impostos, eu não vi esse teclado tão barato. Ele tem uma tela LCD, já tem vídeo no canal, tem esse teclado aqui. Não vai usar o cupom Mais Pagamento com o Google Pay Mais Moedas no aplicativo. Vai sair por R$194,00. Ataque Shark Wireless. Tá aqui, ó. Ataque Shark Wireless. X6 com dock de carregamento, R$113,00, cara. No precinho. No precinho. Rapaziada, 32 GB de RAM. 32 GB de RAM, R$265,00. 32 GB de RAM. Bom, tá aqui. Tem memória DDR5 por R$289,00. Entra no grupo de promoção porque tá acabando. Tá acabando os cupons de desconto. Já foi metade. Eu atrasei pra trazer esse vídeo. Então entra no grupo de promoção. Aproveita. Mas é isso aí. Eu sou o Rocha. Tamo junto. Até a próxima. Fui! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.